Pela primeira vez desde que foi eleito, o presidente Jair Bolsonaro trouxe pessoalmente a mensagem do Executivo ao Congresso. Em 2019 e 2020, quem cumpriu esse papel foi o então chefe da Casa Civil, ministro Onyx Lorenzoni. Uma forma de prestigiar a vitória dos nomes apoiados por ele para as presidências das duas casas. O deputado Arthur Lira, do PP, na Câmara, e o senador Rodrigo Pacheco, do Democratas, no Senado. A mensagem lida pelo próprio presidente começou falando da pandemia e das providências que foram tomadas pelo governo para salvar vidas e ajudar a economia. Foi instituído o auxílio emergencial, que alcançou mais de 68 milhões de brasileiros elegíveis ao recebimento. Foram pagos mais de 160 bilhões de reais para fazer frente a essa pandemia e manter as operações do Sistema Único de Saúde. Foram eliminadas barreiras que dificultavam o acesso ao crédito, especialmente para as micro, pequenas e médias empresas. Foram preservados mais de 10 milhões de empregos, dentre outras inúmeras ações implementadas para o enfrentamento da Covid-19. O presidente afirmou que o governo está preparado para a campanha de vacinação no país. O governo federal se encontra preparado e estruturado em termos financeiros, organizacionais e logísticos para executar o plano nacional de operacionalização da vacinação contra a Covid-19. Com isso, seguimos envidando todos os esforços para o retorno à normalidade na vida dos brasileiros. Bolsonaro também fez um balanço das ações do governo em outras áreas e falou sobre as matérias que o governo espera ver aprovadas pelo Congresso este ano. As propostas de emenda constitucional do reordenamento das relações federativas, a reforma administrativa, a agenda de privatizações e de concessões, a revisão dos subsídios creditícios e gastos tributários, a reforma tributária, o projeto de lei complementar para a criação do marco legal das startups e do empreendedorismo inovador, o projeto de lei cambial, a modernização do setor elétrico, a partilha dos campos de óleo e gás, debêntures de infraestrutura, entre outros projetos em tramitação nesse parlamento, bem como a independência do Banco Central. A mensagem do Supremo Tribunal Federal, lida pelo presidente e ministro Luiz Fux, também citou os desafios que a pandemia trouxe. O ano de 2020 fez-nos conhecer as nossas fortalezas, mesmo no auge das adversidades. É preciso destacar que nesse momento de flagelo judiciário, legislativo e executivo, copartícipes do projeto de nação erigido pela Constituição, não quedaram inertes. Pelo contrário, reinventaram-se para continuar a exercer as suas missões em prol dos cidadãos de forma ininterrupta e adaptada ao novo normal. E ressaltou a importância da harmonia entre os poderes, principalmente em um momento como este. Nós, homens e mulheres públicos, somos passageiros nas funções que ocupamos. No entanto, os feitos em prol do fortalecimento das instituições, da democracia e das liberdades humanas e de imprensa, não conhecem tempo nem espaço, porquanto há temporais e universais. Legenda Adriana Zanotto